Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos um tema fascinante e envolvente para discutirmos. Vamos falar sobre um dos maiores médiums de cura do Brasil, o lendário José Arigó, e a entidade espiritual que ele incorporava, o Dr. Fritz. Arigó foi um fenômeno que marcou a espiritualidade e o espiritismo no Brasil e no mundo, com seus impressionantes feitos de cura. José Arigó, cujo nome verdadeiro era José Pedro de Freitas, nasceu em 18 de outubro de 1921 em Congonhas, Minas Gerais. Ele cresceu em uma família humilde e trabalhou como operário em uma mina de ferro. Sua vida parecia comum até que, em sua juventude, começou a ter visões e sonhos perturbadores, que mais tarde se revelaram mensagens espirituais. Essas experiências o levaram a desenvolver suas habilidades mediúnicas e, eventualmente, a se tornar um canal para o espírito do Dr. Fritz, um médico alemão que havia falecido durante a Primeira Guerra Mundial. A fama de Arigó começou quando ele começou a incorporar o espírito do Dr. Fritz e realizar cirurgias espirituais. Essas cirurgias eram realizadas sem anestesia e muitas vezes com ferramentas rudimentares, como facas de cozinha e tesouras. O mais impressionante era que os pacientes raramente sentiam dor e se recuperavam rapidamente. As curas e tratamentos realizados por Arigó atraíram milhares de pessoas de todo o Brasil e do exterior, incluindo figuras famosas e desconhecidas, todos em busca de alívio para seus sofrimentos. Os feitos de José Arigó foram tão extraordinários que ele se tornou um dos médiums de cura mais estudados e respeitados no Brasil. Entre os relatos mais impressionantes estão as cirurgias espirituais realizadas em locais iluminados, a materialização de órgãos e a remoção de tumores. Esses procedimentos, realizados muitas vezes sem cortes visíveis, demonstravam uma capacidade mediúnica inigualável. A sua atuação como médium foi amplamente reconhecida por figuras importantes do espiritismo, como Chico Xavier e Herculano Pires, que frequentemente enviavam pacientes para serem tratados por Arigó. Inclusive, há registros de cartas de Chico Xavier encaminhando pessoas para receberem tratamento com ele. José Arigó também enfrentou muitos desafios e ceticismo ao longo de sua vida. Ele foi preso duas vezes, acusado de prática ilegal da medicina, mas foi libertado após campanhas de apoio popular e reconhecimento de suas habilidades de cura. Mesmo enfrentando a oposição de setores mais conservadores da sociedade e da ciência, ele continuou a realizar suas curas até sua morte trágica em 1971, em um acidente de carro. Apesar de sua vida relativamente curta, o legado de Arigó perdura até hoje, não apenas pelas curas que realizou, mas também pela esperança e fé que inspirou em milhares de pessoas. Seu trabalho continua a ser um exemplo poderoso do potencial da mediunidade e da espiritualidade. Agora, você pode conferir a história de José Arigó na Netflix, com o filme que retrata sua vida e seus feitos incríveis. O filme já acumulou mais de um milhão de horas assistidas e alcançou o top 10 na plataforma, trazendo uma visibilidade merecida para esse grande médium. Este filme é uma oportunidade maravilhosa para conhecer mais sobre essa figura extraordinária e entender o impacto profundo que ele teve na vida de tantas pessoas. Então, prepare-se para conhecer mais sobre essa figura extraordinária e compartilhar suas histórias e curas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos explorar o mundo fascinante da espiritualidade e das curas mediúnicas com José Arigó. O trecho a seguir é do canal, Paranormal Experience. O link do vídeo completo estará na nossa descrição. Vamos falar então de José Arigó e Dr. Fritz. Dr. Fritz, imagino que talvez seja o espírito mais conhecido mais conhecido na espiritualidade, no espiritismo, nos processos de cura espiritual. É uma entidade extremamente popular e reconhecida dentro deste segmento. Mas vamos lá. Então, inclusive saiu o filme do José Arigó agora. Netflix. Está na Netflix. Netflix agora. Mais de um milhão de horas assistidas. Netflix top 10. Se eu não me engano, passou. Chegou em primeiro. Uma coisa assim. Então, foi muito bacana a gente ter essa visibilidade que o Arigó merece. E hoje eu falava com a filha de um grande espírita, que é o José Herculano Pires, que conviveu muito com o nosso grande Chico. E traz que o José Arigó é o maior médio de efeitos físicos, nós temos notícia. Sem era nem beira. O maior médio de efeitos físicos. Não existe médium de efeitos físicos como José Arigó. O que ele fez na claridade, não eram nem lugares escuros, materializações, materialização de órgãos. Tudo o que ele fez é incomparável. A capacidade mediúnica desse médium. A capacidade e a credibilidade que ele tinha junto a José Herculano Pires, a Chico Xavier, que inclusive encaminhava. Existem cartas de Chico encaminhando diversos pacientes para José Arigó. Muitas pessoas falam que o Chico não queria ser curado. Chico não precisava ser curado. O Chico convivia muito bem com a situação que ele estava. O Chico é um espírito muito superior àquilo que nós imaginamos. O Chico, eu nem sei se o corpo físico dele assimilava o processo de intervenção espiritual do Dr. Fritz. Mas, por exemplo, com Herculano Pires, e hoje eu conversei com a filha dele, Herculano Pires é um espírita muito reconhecido no movimento espírita, jornalista, esteve no Pinga-Fogo as duas vezes que o Chico esteve lá, até para defendê-lo. Emmanuel sempre pedia a presença de Herculano Pires naqueles momentos porque ele era um jornalista paulista e o defendia muito. Defendia muito perante as pessoas. E defendia Arigó também. Porque, certa feita, Herculano do Pires tinha um problema gastrointestinal muito grande desde a infância. E quando ele chegou para conhecer o Arigó, foi a primeira vez que ele conheceu o Arigó. O pai dele, na verdade, a sogra dele foi... A princípio eu acredito que ele ficou feliz porque era a sogra dele, viu um instrumento cortante no olho dela e ficou desesperado. E após aquela cirurgia espiritual a sogra do Herculano Pires foi curada de uma catarata. E depois o Herculano do Pires alegou que ele tinha problemas gastrointestinais. Só que nunca foi resolvido. Medicação nenhuma foi resolvida. E aconteceu o famoso fenômeno de teletransporte. O Zé Arigó sem instrumento nenhum porque Herculano do Pires não admitia, igual Chico, nenhuma incisão física. ele transportou aquela substância, né? Aquela carne que estava ali deteriorada, né? Por conta do desgaste, né? Da vida, também das questões gastrointestinais, para o Arigó. E o Arigó vomitou pedaços de carne no jornal, né? A maçã enrolou e nunca mais Herculano do Pires sentiu nada. Pra você ver o potencial mediúnico, potencial mediúnico de José Arigó. Ele vomitou pedaços de carne. É. No jornal. O pessoal já separava, né? O jornal. Muitos dizem que o Arigó só cortava. Não era verdade. O Arigó fazia de tudo. Curava com a mão, né? Do filme mostra. Inclusive, era igual curando o filho sem cortá-lo, né? Coitado, uma criança, né? Ter um processo invasivo de corte, né? Uhum. Mas eles faziam isso por quê? Por que, naquela época, zero igual a cortá-lo? Perguntei ao espírito de Dr. Ludwig, perguntei ao Dr. Fritz. Eles falavam que, naquela época, era para chamar a atenção da ciência. Precisava de algo mais, assim, relevante, né? A gente vivia um boom de espiritismo no país. Chico Xavier, Divaldo Franco, Herculano Pires, José Arigó. Imagina essa galera toda aqui. Imagina eles aqui no Paranormal. Nossa Senhora. Cara, é de outro mundo. O Luiz está ali, né? Conviveu com o Divaldo, né? O que o Luiz não viu com o Divaldo, né? Que tipo de espiritismo era aquele, né? Elaborado por Divaldo, né? Pelo Chico e tantos esses outros médios, né? Então, o Zé Arigó traz pra gente essa questão saborosa, né? Da misericórdia de Deus perante as criaturas, né? A misericórdia de Deus perante as pessoas e atendia a todos, né? Atendia a qualquer pessoa de forma indistinta. Claro que pessoas mais famosas o procuravam, né? Mas ele atendia a todo mundo, né? Todas as pessoas que conviviam com ele. E é pra nós um precursor, né? Uma pessoa que abriu os caminhos, né? Pra que hoje nós possamos ter médios de cura que possam se capacitar. Talvez, como eu, não tenha essa capacidade ostensiva do Arigó, né? Mas que a gente possa fazer nessa parte muito bem feita. Porque quanto mais lapidados é o instrumento, mais a espiritualidade consegue fazer intervenção. E se tiver que curar, vai curar. O Arigó, por exemplo, não conseguiu curar o filho. Um dos filhos ele curou e outro filho ele não curou. Por quê? Estava na programação reencarnatória que aquele filho poderia ser curado. E nessa programação reencarnatória não poderia. Este poderia e este não poderia. Então, as pessoas confundem muito, né? Por que uns podem e outros não? Se sentem não merecedoras. Não é sobre merecimento. E uma coisa ali que é importante falar sobre cirurgia espiritual é sobre o merecimento. Todos nós ali, todos nós temos merecimento. Na verdade, somos aptos. Isso o doutor Fritz fala com a gente. Todos nós somos aptos ao merecimento. Se você quiser, nesse momento, ressignificar a sua vida e fazer uma nova estratégia, adotar um novo modelo comportamental, respeitar as pessoas, fazer caridade, por que não? Por que não? As pessoas que procuravam Jesus iam com esse intuito. Agora, se nós vamos conseguir ter acesso ao merecimento, é outra história, né? Nós não podemos dizer que um tem merecimento e outro não. Um é caprichoso em relação às leis de Deus? Será que essa pessoa tem determinados caprichos e benefícios que outros não têm? Não. Deus é bom igualmente para todo mundo. Deus ama desde um assassino até Jesus, da mesma forma. Esse é um dos atributos de Deus. E assim, concluímos nossa jornada pelo fascinante mundo de José Arigó, um homem simples que se tornou um dos maiores médiums de cura do Brasil. Sua incrível capacidade de realizar cirurgias espirituais, muitas vezes desafiando a medicina convencional, e sua dedicação em ajudar todos aqueles que o procuravam, são exemplos poderosos do potencial da mediunidade e da espiritualidade. José Arigó, com a incorporação do espírito do Dr. Fritz, deixou um legado que transcende sua vida, tocando a alma e o coração de milhares de pessoas. Sua história é um testemunho de fé, compaixão e da busca incessante pelo alívio do sofrimento humano. Mesmo enfrentando desafios e ceticismo, ele perseverou e deixou uma marca indelével na história do espiritismo e da cura espiritual. Aproveitamos para ressaltar que se inscrevam no canal Paranormal Experience e ficar por dentro dos conteúdos de grande valor que esse canal brilhante te oferece. E não se esqueçam de conferir o filme sobre José Arigó, na Netflix, que tem encantado e inspirado milhões de espectadores. É uma oportunidade única de mergulhar ainda mais fundo na vida e nos feitos deste grande médium. E, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos como este. Vamos juntos continuar explorando e aprendendo mais sobre os mistérios e maravilhas da espiritualidade. Até a próxima! E muita luz para todos! Tchau!